Por que que você deu um gás no corpo, né, cara? Dei. Dei porque eu acho que, tipo assim... Você faz isso. A gente tá vivendo um dia... Ficou, ficou, ficou bonitão. A gente tá vivendo um dia que a gente não sabe se a gente confia mais no que o povo do passado falou, né? Que o pessoal falava várias coisas, aí você segue, aí você vai vendo que vai dando uma loucura. Mas tinha uma parada do passado que eu li que era legal, que eu li eu não sei aonde, eu não sei nem se é verdade. Mas eu me apeguei a isso e me deu um gás, né? Que era que os filósofos lá, eles davam uma malhada. Se você vê lá no... As estátuas, eles são tudo... Trincado, trincado. Porque diz que a galera fala que, tipo, a academia veio de que? Academia de letras. Que o pessoal se reunia pra malhar, pra malhar não... Assim, se reunia pra fazer uns exercícios e trocava umas ideias. Você tá brincando que a academia de letras e a academia de ginástica tem uma ligação? Eu não sei, eu não vou dizer que é isso porque eu posso estar fazendo aqui uma fake news. Eu acho muito difícil, mas porra... Mas se é, eu não quero passar ridículo de não saber. Ó, vou falar. Geralmente, quando eu vejo alguma coisa, eu leio alguma coisa, eu gosto de ler umas três vezes. Essa eu não li três. Tá. Essa eu li só uma. Tem a chance de não ser. Pode não ser, mas tem um bom fundamento por trás. Então, pode ser que sim. Ok, tá bom. Aí diziam que o corpo tinha uma conformidade com a mente. Isso eu acredito. Isso não é que você tá forte ou bonito e tudo mais. A gente sabe que não é assim, né? O mundo já provou. O babã tá aí pra provar que tá difícil. Para, para. O mundo já provou que não é desse jeito, né? Que funcionam as coisas. Mas eu gostei dessa parada de tipo, ah, legal você fazer uns exercícios, porque esses exercícios deixam sua mente mais... Afiada. Mais afiada, mais tranquila, mais rápida. E é verdade mesmo, porque tipo, eu faço muito boxe. Eu faço boxe há um tempo e tipo, você vai fazendo umas coisas automáticas e eu percebo também que na piada, ou na formação de uma piada, ou quando eu tô gravando um vídeo, eu tô mais rápido mesmo. Não sei se tem a ver, mas eu acho que tem a ver. Eu associo e continuo. Falando no negócio do boxe, você lutou mesmo, né, cara? Eu tenho e ganhei. Mano, você tá ligado que isso é uma... tem uma oportunidade maravilhosa aí. Claro que sim. Eu vivo de oportunidades. Cara, você tá ligado, Matheus? Eu vivo de oportunidades. Os gringos lá... Pô, como é que é o nome do cara lá que vai... Logan Paul. O Logan Paul disse que vai lutar agora contra o... Eu chamei ele pro pau também, mas ele... Como é que é? O Mayweather, cara? Mayweather, mano. Pois é, ele vai lutar com o Mayweather. Você chamou o Logan Paul pro pau? Chamei, mandei em boxe. Ele é bom? Ele é bom? Eu andei vendo ele fazendo umas luvinhas, ele bate, cara. Ele é grande, hein? Ele é maior que você, cara. Mas eu sou... Eu sou guerreiro desde sempre. Eu sou do que a vida. Ele não tinha nem que comer farinha. Ele não vai me fazer mais mal do que eu já... Do que a vida já fez. Do que eu já vivi. Do que a vida já fez. Não, não vai me bater mais. Mas você lutou com quem? Você teve luta profissional já? Não, profissional não. Amador, né? Amador. Amador é com capacetinho e tudo mais e pá. Mas aí é uma primeira luta, né? Que você sobe no ringue. É uma coisa totalmente diferente, tem gente. Quanta você lutou? Só uma. Contra quem que era? Contra o Mário. Era um cara lá. O Whindersson, o grande popstar brasileiro. Milhões de acessos no YouTube. Contra Mário. Mas o que eu posso fazer? Eu tô começando do zero. Tá certo? Então eu vou lutar com quem? Mas o Mário... O Mário, mano. O Mário. O Mário trabalha normalmente aí com qualquer pessoa. Voltou pra casa, foi conversar ainda e tal. Amanhã outro dia cedo, sete horas da manhã. Porra, o Mário. Ah, bati um ponto aqui. Montei uma laje, tomei uma surra do Whindersson. A vida que continua. Guardo a moto. Guardo a moto. Turminho cedo que amanhã eu vou lutar com isso. Não, mas para o respeito ao Mário. Não, eu vi a luta. Foi meu oponente, foi bom. Porra, claro que foi. Se fosse fácil, eu tinha... Mário do quê, Whindersson? Você não sabe, eu não soube não. Mas eu disse o meu pra ele. Mário, tamo junto, Mário. Mas como é que foi subir no rinco pra lutar assim, cara? Com gente te assistindo? Porra, foi... Eu pedi totalmente a força das pernas. Porque imagina assim... Você toma uma surra, olha que merda seria. Pensei também, pensei muito nisso. Mas eu perdi totalmente a força das pernas, assim. Eu... É... Sei lá, não sei porquê. Foi exatamente isso. Nervosão, nervosão? Foi exatamente isso. Subi pela primeira vez. E aí os lutadores depois falaram assim, cara, essa é uma parte importante. Subir. Não é todo mundo... Tem gente que treina oito anos, mas não sobe no rinco não pra lutar com ninguém. E aí você quis lutar e foi lá e fez e ganhou. Aí eu fiquei feliz. Da onde surgiu o Mário? As academias se conversam, entendeu? Aí tipo, ah, vou fazer uma luta. Aí ele procura uma pessoa do seu porte que seja... Que lute um pouco parecido com você, né? No mesmo nívelzinho, assim. Pra ver quem é o melhor ali no momento, assim. Eu ouvi um papo de que você ia lutar com o Popó. Popó. Ele não vai lutar com o Mayweather? Eu vou lutar com o campeão da gente aqui, então. Mano, mas o Popó... É o Popó, velho. É, mas... O Popó com 70 anos é o Popó. Com certeza, e isso eu sei, por isso que o pessoal fala. E aí, como é que é bater no Popó? Eu disse, não. Eu vou lutar com o Popó. O Popó vai me bater um bocado, entendeu? O Popó quando quiser acabar a luta, ele acaba, porque ele é o Popó, entendeu? Então ele vai brincar um pouquinho comigo ali, ele vai deixar eu fazer o que eu sei fazer. Mas você vai pra cima como se fosse o fim da sua vida. Com respeito, né? Porque se eu for pra cima do Popó com todo lugar do mundo, eu vou morrer. É, é, é. Eu só vou ir e ele vai acabar com tudo. É real. Mas o povo quer assistir um pouco, né? Eu queria muito ver isso, cara. Eu também queria. Mas, irmão, você sabe, você é um cara de negócio. Realmente, o negócio do Logan Paul é uma possibilidade de vender pay-per-view que tem a tendência, e assim, existe o levantamento de que talvez possa ser a luta que mais gera grana na história. É o papo que eles estão falando. Pode acontecer. Olha isso, cara. É uma possibilidade. Uma possibilidade do caralho. A diferença meu é que, assim, eu não penso muito no dinheiro, não. Eu gosto de dinheiro muito. Não, mas só pra você ver o interesse. Eu acho que a grana é mais pra mostrar o tamanho do interesse das pessoas pra um evento como um. Olha, né? Das pessoas. Quanto vale aquilo, né? Ai, velho. E eu quero, sim, ganhar dinheiro com isso também, só que, tipo, eu já tenho vontade de fazer, tipo, no YouTube pra galera assistir, tá ligado? Tenho vontade de dar um show pra galera, assim, de dar um entretenimento mesmo, porque tá escasso, né? Hoje tá difícil, a gente não tá podendo fazer muita coisa. Então, eu tinha vontade de fazer, sim. E aí, tipo, um pay-per-view seria, tipo, sei lá, mais câmera, entendeu? Quem quiser ver melhor, quem é fã de boxe, entendeu? Não é todo mundo que é fã de boxe, mas todo mundo quer ver esse pau aí, essa... É isso. Exatamente, então eu queria botar lá pra galera massificar ali no YouTube e assistir, e quem for fã de boxe é pagar, paga aí, assiste lá com 10 câmeras, slow motion, isso e aquilo e tudo mais. Ô, Inus, você tem que pegar uma treta tua e fazer isso. Tenho uma ideia. Já tô marcando. Dia 12 de junho de 2021, Ginásio do Ibirapuera, Whindersson Nunes e Felipe Neto. Eu sabia que ele ia falar isso. Tá marcado. Não, tá marcado, não. Ginásio do Ibirapuera, já vi a data. Não, tá marcado, não. Vamos pelo Twitter. Esse aí você faz no prazer mesmo. Não, não gosto, não gosto não. Não, caramba. Meu negócio é esporte. Falando nisso, eu tô brincando, até me dou bem com o Felipe Neto, mas a gente tem uma relação legal. O que eu ia falar é o seguinte, o Felipe Neto meteu uma pressão há um tempo atrás da coisa de se posicionar politicamente. Foi muito direcionado a você, deu pra sacar direto isso. Dali pra frente, pode ser verdade ou não, eu senti você dando umas cutucadas e tal. Por que que você sente que é importante que você fale de política? Por que que você resolveu fazer isso? Porque divide também, né? Não, na verdade é assim, eu prefiro falar das coisas quando eu sei. Antes eu não sabia tanto. Tá. Tá ligado? Antes eu não sabia nem o que que era... Pega um pouco d'água, por favor. Pega um pouquinho d'água, por favor. Antes eu não sabia nem o que que era direita, esquerda, direita. Não sabia o que era. Mas depois de um tempo eu passei a saber, porque vai acontecendo as coisas no Brasil e você vai estando junto e tal. Sim, sim. Antes, quando eram os outros governos, eu era da galera que era os miseráveis, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa que acontecia pra mim era ótimo, era bom, entendeu? Então, tipo... Então, tipo, ah, eu vi as brigas rolando e eu falava assim, ah, cara, não sei o que que eu vou me meter nisso aí não, porque... Agora tem um asfalto aqui que não tinha, eu não sei se eu... Tá ligado? Eu não sabia, entendeu? E aí depois eu comecei a falar, mas eu comecei a falar não porque o Felipe Neto falou. Eu comecei a falar, é que nem pra falar assim, ah, o Rafinha Baixa vai lá e tu e tu as paradas, aí o cara vai falar assim, ah, Rafinha, vai fazer um show. Aí amanhã aparece o show na Netflix. Aí tu fez porque o cara falou? Não tô falando que foi uma coisa a ver com outra, eu percebi que você começou a falar. Calhou de ser naquele momento, que era o momento que todo mundo tava falando, não vou dar o crédito pro cara, mas na verdade você começou, o fato é, você começou a falar. Eu comecei a me incomodar de fato, entendeu? Eu, tipo, não tinha noção do como me incomodava, mas depois eu percebi que me incomodava porque tava prejudicando a galera e a galera, pra ir pro meu show a galera tem que ter dinheiro, tem que funcionar, os negócios tem que estar viva, pelo menos a galera tem que estar pra poder lotar um lugar, entendeu? E aí eu comecei a ficar bom, caralho, eu rodei o Brasil, tipo, oito vezes. Eu não falo de dentro da minha casa, tá ligado? Eu rodei o Brasil muito tempo pra ver um monte de coisa, pra poder chegar nos lugares que a galera fala assim, pô, não vai dar pra ir no teu show. Eu falo, quanto é o ingresso mais barato aqui, cara? Dez reais. Eu falo, caralho, não tem? A pessoa não tem dez reais pra ir? Não, então entra, vamos, bota, chama a galera, tá ligado? Mas aí você vai se indignando, aí eu fui me indignando, e aí eu fui tweetando, e aí eu fui falando o que eu tinha vontade de falar e brigando com o que eu tinha vontade de brigar, entendeu? Quando aparecia um deputado, quando eu ia falar do meu relacionamento, eu falava, o que esse deputado tá falando do meu relacionamento? Aí eu ia lá e dava um corte, tá ligado? Aí eu começo a brigar ali com alguém em volta e meia, mas sem dar muita moral e tudo mais, entendeu?